Olá, meus queridos alunos e alunas, vamos para mais uma aula de redação. Vocês estavam sentindo falta? Eu estou bastante, viu? Olha só, hoje vocês vão ver mais um conto, mas não é de fadas, hein? E nem indígena, é um conto assustador. Brincadeirinha. Vocês gostam de conto assustador? São vários contos bem legais que são assustadores. Esse conto é bem interessante, é engraçado. Ele é assustador, mas é engraçado também. E vocês estão lembrando do que é um conto? Vocês lembram que o conto é uma narrativa curta, que no geral apresenta apenas um conflito? A estrutura está dividida em três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Conclusão é o desfecho. A introdução é o começo, é o início, o desenvolvimento é o desenrolar da história, as ações, tudo que acontece, né? E o clímax é o final, aquele momento da complicação, né? E os elementos do conto são o espaço, o tempo, o foco narrativo, o diálogo, que é o epílogo, né? Que é o clímax, é o final, tá certo? Geralmente, os contos, eles são narrados em terceira pessoa, mas isso não quer dizer que não tenha também em primeira pessoa, certo? Então, vamos ver aí o conto, vamos fazer a leitura. Histórias ou contos de assustar apresentam vários elementos que ajudam a causar medo do leitor, Como cenário noturno, correntes que são arrastadas, vozes sussurradas, portas que batem de repente, trovões e relâmpagos, caveiras, luzes que se apagam misteriosamente, sombras, além de fatos não explicados, personagens misteriosos e etc. Agora, prepare-se para arrepiar os cabelos. Ai, que medo! Caio? Em bom despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio? Caio! A voz repetia. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estanhou muito e foi, com custo o que gaguejou. Ah, 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 aqui. E na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. O homem gelou, mas não adiantava correr. A assombração sabia até o seu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio! Caio! E se a assombração não soubesse o nome dele, coisa nenhuma, e estivesse só perguntando se podia cair? Por via das dúvidas, Caio murmurou. Sim! Caiu outro osso. E Caio matutava. Será que a assombração está pensando que sim? Queria dizer sim, pode cair? Ou sim, sou eu o Caio? Resolveu, então, desvendar a questão de uma vez por todas. Eu! Caio, mais um osso. De novo. Caio! Caio! E o Caio, para testar, cai. Caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava brincando com a cara dele. Caiu! Por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco. Deu dois tiros para o alto. Chorando de nervoso. Cai! Mas cai logo. Que eu não aguento mais essa história. E para surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria do ano novo na fazenda, onde ele gostava de ficar sem fazer nada, sem trabalhar, vivendo só de preguiça. Autora, Ângela Lago, trecho do livro Sete Histórias para Sacudir o Esqueleto. A autora, Ângela Lago, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1945. É autora e ilustradora de narrativas e poemas dedicados ao público infanto-juvenil. Formada em artes gráficas, é uma das artistas mais premiadas no Brasil e no exterior. Livro da autora Ângela Lago. Sete Histórias para Sacudir o Esqueleto. Complicação, é a parte do conto que apresenta o problema a ser enfrentado pelo personagem. Desfecho, é a solução da complicação. No conto Caio, o homem tentava dormir, mas o caseiro não deixava. Jogava ossos nele o tempo todo para assustá-lo. Essa é a complicação do conto. Então, nós terminamos aqui o nosso conto. Muito legal, né? Vocês viram aí, fizeram a leitura junto com a professora. Viram também a autora do conto. Olha, o título do conto é Caio, né? Caio. E a história se passa numa fazenda, lá em Bom Despacho. Um senhor foi, soube que o preço tinha caído, né? O preço da fazenda. E aí, ele foi atrás de comprar a fazenda. Ninguém queria comprar porque ele dizia que a fazenda era uma assombrada. Aí, quando o preço chegou lá embaixo, ele saiu lá da terra dele, né? Ele saiu de luzes para comprar, para fazer o negócio. Quando chegou lá que ele encontrou o caseiro, o caseiro sugeriu que ele dormisse na fazenda. Mas o caseiro já tinha feito, né? Já estava fazendo uma armadilha para esse senhor não comprar a fazenda, assim como ele fez para outros. Aí, ele ficou assombrando o Caio. O caseiro sabia o nome dele, né? Ele ficava chamando o nome dele. Aí, o Caio ficou com medo. Achou estranho, né? Não entendia se era... Se estava chamando o nome dele, ou se... Se era para cair alguma coisa, ou... Eu sei que ele gelou, né? E ele ficava com medo, e o caseiro insistia, né? E ele não conseguia dormir, o homem chamava Caio, Caio, né? Mas ele estranhou. Ele estranhou porque a assombração sabia o nome dele, né? E ficava caindo o osso em cima dele. E aí, ele matutava. Será que a assombração estava pensando que sim? Que podia cair? Ou que sim, que se eu caio, ele estava confuso. Mas, mesmo com medo, ele falou... Cai, mas cai logo. Eu não aguento mais essa história, né? Ele deu dois tiros para cima. Aí, o homem, o caseiro, caiu realmente. Para surpresa dele, o caseiro despencou do forro do teto, né? E ele descobriu realmente que não existia assombração, que era o caseiro que não queria vender a fazenda. Porque ele não gostava de trabalhar, ele queria ficar sem fazer nada. Ele era preguiçoso. E esse conto, ele tem 27 parágrafos. Tem várias pontuações. E é um conto, assim, bem engraçado. É assustador, mas é engraçado também. Então, nós temos aí o início, o desenvolvimento e o fim, né? E vocês, o que é que vocês vão fazer na atividade? Vocês vão ver só o final, que é a partir aqui, ó. O homem teve um treco, até preguiça. São os três últimos parágrafos. Vocês vão ilustrar esses três últimos parágrafos. São, é onde teve mesmo, assim, né? Atenção, né? O, aqui, o clímax, né? A complicação, na verdade. Aí vocês vão ilustrar, tá certo? A atividade de vocês é essa, de redação. Vocês vão fazer no caderno de redação, tá bom? Então, vocês gostaram do conto? Legal, né? Pois, um beijão. Deus os abençoe. Tchau, tchau.